Olá, meus amores! Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Você tá com aquele vaso sanitário muito encardido lá no fundo? Tá com crosta? Essa crosta geralmente é bem chata de tirar. Então, hoje eu vim ensinar pra vocês uma dica que eu encontrei no canal das Irmãs Prendada pra limpar essa região do vaso sanitário que dá um aspecto bem ruim. Então, vamos aprender a receitinha pra gente limpar essa parte aí de baixo do vaso sanitário, retirar toda essa crosta. Bom, e pra fazer a nossa receitinha, nós vamos precisar do vinagre de álcool, vamos precisar também da maisena, que pode ser qualquer amido de milho, e vamos precisar também do sabão em pó, tá bom? Vamos lá! Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o vinagre de álcool em um recipiente. Eu vou colocar meio a olho aqui, tá? A quantidade que você vai precisar é de 100 ml, olha só, 100 ml de vinagre de álcool. Agora que a gente pegou, vamos vir com a maisena. Da maisena, a gente vai colocar apenas uma colher de sopa rasa, não precisa ser a colher de sopa muito cheia, olha só, uma colher de sopa rasa, e aí em seguida a gente vem aqui com o sabão em pó, e vamos colocar também uma colher de sopa de sabão em pó. Agora a gente vai misturar tudo isso. Olha só, gente, fica um pouco assim, parecendo com neve, fica meio neve, olha só. Tudo isso por causa do vinagre de álcool, tá vendo? E agora que a gente fez a receitinha, já tá no ponto da gente usar. E pra usar, você vai colocar aí no vaso sanitário, vai fechar e vai deixar agindo por pelo menos 15 minutos, tá? De 10 a 15 minutinhos. Depois que você passou esse período aí de 10 a 15 minutos, você pode ir já com aquela sua, como que chama isso aqui, gente? Vassourinha. Vai aí com sua vassourinha limpando o vaso sanitário, você vai ver que vai remover com uma facilidade incrível, tá? Uma facilidade incrível. Vai ficar limpinho o teu vaso em poucos instantes. E sem dar trabalho e sem ficar horas esfregando. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou da nossa dica, deixa aqui aquele like que fortalece o nosso canal, tá bom? E eu te convido a ir lá no canal das Irmãs Prendadas, conhecer o canal delas, que ela tem várias dicas caseiras de limpeza, de comida, que, gente, tenho certeza que vocês vão adorar. Então, vai, coloca aí no YouTube Irmãs Prendadas, que com certeza vai aparecer os vídeos dela pra vocês conferir e se inscrever se gostarem, tá bom? E é isso, gente. Beijão, fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, basta perguntar aqui abaixo nos comentários que eu respondo pra vocês. Tchau, tchau e te vejo no próximo vídeo, hein?